Agora gente, vamos mostrar ela Ela vem aí Vem aí A nossa rainha A rainha da cultura e das lives Vem aí ela Ada tem de tudo Vem Ada, vem Música Chuva, chuva, claro, meu amor Trouxe o Brasil Vai pra mim Vai pra mim Vai pra mim Música 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 A gente vai se sentir, eu me enxergo. A gente vai se sentir, eu me enxergo. Eu vou me enxergo, eu vou me enxergo. A gente vai se sentir. Vamos continuar, vamos continuar. Não, vamos seguir. Música Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sacra, triplo, louco, baiano é Carnaval Num corredor da história Vitória, Lapinha, Caminho de Areia Pelas dias, pelas vezes Corre o sangue e o vinho Pelo rio, pelo rio A pele de caminhão Não pode passar na pele Carnaval vai passar Na serra do capo grande Virou, dos espíritos de grande Não foi o meu ar Por isso chão, 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 chão Gente, que a gente se completa Cheio de alegria A praça do joelho É verdade, que a gente se completa Cheio de alegria A praça do joelho Imaginações Que loucura Essa mistura Alegria, alegria Ela está Que chama Maria Todos os santos Enquanto e acerto Sagrado e portão Tadinho é Carnaval Carnaval Poema da história Vitória é lapinha Caminha e carenha Pela minha, pela fé Se esforra o sangue e o filho É bem, bem, bem A fé é o de caminhão Não pode faltar a fé Que o carnaval vai passar Tá sem outro tempo Nós somos espíritos De grande, de novo, do que eu faço Por isso, chame, 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 chame Gente, meu, pra que a gente se encontrou Cheio de alegria Abraça e o Morena Não dá pra ver, chame, 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 chame Gente, meu, pra que a gente se encontrou Cheio de alegria Abraça e o Morena E não havia gente Coração independente Sentir por você Tô em perigo Tô afim de ter os segredos De tirar o seu sossego Sempre mais que um amigo Olha, Adatei de tudo É uma figura Ela é uma figura Inclusive, Adatei de tudo Me arrumou uma mala Adatei de tudo Me arrumou uma mala Vocês querem que eu mostre a mala pra vocês aqui? Eu vou mostrar Peraí Deixa eu pegar a mala pra vocês Dá uma olhadinha na mala Ó aqui Ó a mala que Adatei de tudo Me arrumou Bom, pessoal Pensando em antiguidades Procurem Adatei de tudo Antiguidades Adatei de tudo Tem Olha E não é poucas não, viu? Não é poucas não Eu mesmo estive ali No salão de Dona Adatei de tudo Além dela ser uma humorista Uma apresentadora Participar aqui da classe de humor Adatei de tudo Tem uma loja Eu não falo lojinha não, viu? Uma loja de antiguidades Ali no Gravatar Ali na rua do Gravatar E é coisa boa Vocês viram aí o número de Adatei? É só entrar em contato com o Adatei, tá bom? Adatei de tudo Gessantos News